Troféu Cidade Viva, 2015, Quentinha de Ouro, foi convocado aqui para o Mocambinho, na casa da Eliane, que é casada com o Anderson, e estão aqui no empreendimento, né? Vamos ver então, aqui tem algumas coisas que você fez, você faz de pouquinho, tá começando agora, né? Olha aí, um baiãozinho, o macarrão de peixe, é o branquinho, aí tem almôndegas, olha só, almôndegas. Eu fiz de acordo com uma quentinha, entendeu? Frango assado, tradicional, e o feijão, que eu gosto de usar sempre, o feijão preto. É, que feijão é esse? Feijão preto, é? Qual o arroz que a gente vai colocar? Uma colher, duas, a normal, quando se fosse de venda, tá bom? Três, aqui uma porçãozinha de macarrão, aí tem a salada, aí tem beterraba, tem o que mais? Beterraba, batata, cenoura e maionese. Batata, cenoura e maionese, né? Aqui é aquela tela, quantos almôndegas você colocou? Quatro? Quatro unidades. Quatro unidades. Tô bonito, ó, quentinha. Tem farofa também? Legal, ó, um pouquinho de farofa. Feijão preto, né? O feijãozinho, tem feijão preto? Às vezes, na maioria das vezes, nossos clientes, eles pedem, além do baião de dois, eles pedem pra acrescentar o feijão preto. O feijão, olha aí, almôndega, macarrão, salada, feijão preto, e por aí vai. A tia tia carne moída, né? Você que faz aqui as almôndegas? Sim. Ó aí. Torradinha. Né? É, 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 é. Uhum. Pegou o macarrão. Ó aí. Legal demais. Macarrão e arroz é o básico, né? O feijão também, né? A quentinha de ouro. Olha aí a quentinha de ouro no mundo. Dessa vez, eu e aqui no bairro Renascença, na casa da dona Elcira e do seu dedé, que há 15 anos trabalham com comida, sustentaram a família. Não foi, não foi, não é, não é, Elcira? Vamos agora olhar a sua panela, destampar a sua panela, para ver o cardápio geral, para a gente mostrar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tudo caseiro mesmo. Tudo caseiro mesmo. E o que é que tem bem aqui? Macarrãozinho. Olha aí. Sempre comum. Minha irmãozinha. Aqui a famosa... Panelada. Panelada, né? É. Olha que coisa linda. Aí só está uma parte, o restante está no frizz. A senhora acorda bem miudinho, né? É, limpa, tira todas as gordurinhas. Legal demais. Tá bom? Tá. Olha aqui então. Aqui é o carneiro. O carneiro. E aqui é o feijãozinho. É o feijãozinho, é. E aqui está a quentinha. Aqui está a quentinha. A quentinha, mais ou menos, além de ter o pirãozinho, né? Tem o pirãozinho. Esse pirão é da panelada ou aqui não? É do carneiro, né? É do carneiro. Aqui vem... O carneiro. Qual é o pedaço que você gosta? Não, bote como se fosse para o freguês. Ah, para o freguês, né? Eu boto do jeito que eu... Tem o feijãozinho. E a salada ali, Dete? Ainda tem salada? Tem. E cabe nessa quentinha? Cabe. Menina está quentinha com sustância, né? A quentinha... Garanto que o pessoal aqui do Renascença pede uma quentinha e dá mais ou menos assim para a família, um componente de duas pessoas, né? Aqui eu tenho uns vizinhos que eles trabalham lá no Mercado da Vermelha. Sim. Salada que é o alface, tomate... Alface, tomate... Você vê que é cenoura ralada. Cenoura ralada e pepino ralado. Pepino ralado também. É, mas aí eu varia. E aí um dia eu faço cozinhada, faço a salada cozida... Um dia é cozida... Um dia é cozida, outro dia é... Eu vou variando. Prova, vai variando, né? Como varia também o cardápio, né? É, do jeito que varia o cardápio, varia... Legal demais. Hum! Qual a gente está para fazer carneiro e bolo, né? Pois é. Bolozinho, chega derretando a boca, hein? Tá ótimo. Pode comer à vontade. Que carneiro bom! Aí quem quiser vir instrumentar do carneiro, já sabe. É quadro 29, casa 19, o badu dá 10. É, é. A carne foi toda, a turma, na segunda gravação. A comi o segundo bandez, não vai ter tudo isso não. Mas é uma delícia do melhor da senhora, viu? Pois é. Agradeço muito quem votar em mim pra mim ganhar esse concurso. A Quentinha de Ouro. Olha a Quentinha de Ouro vem aqui no Pedra Mola e no Conjunto HBB, na casa da Dona Maria dos Milagres. Maria dos Milagres, mas aqui é tudo bonitinho, né? Tudo ajeitadinho, olha aí. Deixa eu dar uma colher aqui no seu cardápio, tá bom? Aí é galinha. Olha a galinha, que coisa linda! Galinha caipira, né? Galinha caipira. Caipira mesmo, viu? Pelo cheiro que eu conheço, né? Aí aqui tá arrozinho branco, né? Aqui é baião de dois. Baião de dois, com feijãozinho de corda branco. É, feijão branco. Feijão branco, deixa eu passar aqui pro Santopal mostrar direitinho, tá bom? E aqui o que é? É o macarrão. Macarrãozinho. Com a carnezinha, parece, né? É. Deixa eu ver aqui desse outro lado o que é que temos aqui. Olha aí o carneiro, lindo carneiro, né? Aqui é feijão, aqui é carne de porco. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o feijãozinho. Deixa eu ver aqui. E o pessoal não gosta muito de feijão, não. Tem o baião de dois. Tem até um negacinho por dentro, temperado, né? É, e não gosto muito de feijão, não. Eu gosto mesmo só do baião de dois. Rapaz, e esse assado de panela é de leitão mesmo? É, de leitão. Olha só as varinhas. É leitão raifira, aqueles leitãozinhos caipira. É, e a senhora compra onde, seu leitão? Isso aí, do gurupá. Vamos lá, então. A senhora vai comer com arroz com feijão? É, eu vou comer com o baião de dois. Foi feito hoje. Você não dá 2 horas pra fazer essa comida? Porque eu tô chegando aqui, foi cedo. Eu acordei, foi. Eu acordei cedo. É? É, são 3 pedaços. São 3 pedaços? Eu vou botar só assim, do jeito que o pessoal gosta. Sim. Só galinha e o baião. Ah, ainda tem salada? Que salada é essa, hein? Tem salada. Saladinha de batata com abacaxi. É, uva, pasta, aquela uvinha sequinha. Tem uma pimentão amarelinha, manga ali, não. Não, é pimentão. É pimentão, tem uma pimentão amarelinha. Olha só a quentinha da Dona Maria dos Milagres. Olha aí. Olha. Nossa. Parece aquela comida de domingo. Que é um da família, né? É. Galinha, porque geralmente interior, encada. Olha que a pira, macarrão e um arrozinho, uma saladinha dessa. É bom demais. É a Dona Maria dos Milagres na promoção da quentinha de ouro. Valeu. Troféu Cidade Viva, a quentinha de ouro. A quentinha de ouro. Mais uma candidata na promoção Troféu Cidade Viva, a quentinha de ouro. Dessa vez é a Dona Aldeni. Tudo bom, Dona Aldeni? Tudo bem. Temos para hoje, se a pessoa quiser dizer, Dona Aldeni, eu quero uma quentinha. O que é que aquela pessoa vai ter opção? Vou abrir aqui as panelas da senhora. E a senhora vai mexendo aí, para a gente mostrar devagarinho o cardápio da senhora, né? Aqui é a feijoada da Dona Aldeni. É, feijoada. Segura aqui a quentinha. É essa daqui. Quanto é que custa essa quentinha da senhora? A quentinha rasa, né? Oito reais. É a quentinha rasa, né? É. Pois monte. Como se fosse normal mesmo. Normal. Normal do dia a dia para a venda, né? O tipo de arroz, a senhora, varia ou geralmente arroz branco? Não, eu faço a Maria Isabel, faço o baião de dois. Aí a senhora vai botar a quentinha hoje, como é que é? Arroz branco. Foram cinco colheres de arroz branco ou mais? Tudo assim, né? Assim. Tá aí uma feijoada com um pedaço de linguiça. Vai colocar um pouquinho de salada crua. Paneladinha. Panelada. E aí é o pernil de porco. É, o pernil de porco. Que não vem gordura visível, né? Não. Tá aí, então, essa quentinha, sete reais. A senhora vai botar aí numa farofinha. Exatamente. Vamos aí, então. Paneladinha, nosso arroz branco, né? Olha o Gênesis. Então, pernil de sete, a cimentão, a cebola. Olha que só, olha aí. Cheiro verde. Cheiro verde, né? Pois é. Olha o cara aí. E peça a bota para as pessoas. Peça a bota. Pois é, eu vou pedir meus amigos, meus conhecidos, meus parentes, todos que votem em mim, viu? Pra mim ganhar esse prêmio. Pra ligar. Eu quero ganhar esse prêmio. Que a senhora vai fazer com todos os arrois desse jeito, né? Tem o que, Marisabel? Ah, mas por causa do Marisabel, baião de dois, arroz branco. Muitas coisas, vamos fazer. Você já pega? É. Aí, então, promoção quentinha de ouro da dona... Alteni. 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 Delícia. A próxima candidata à quentinha de ouro, o troféu quentinha de ouro, é a Lidiane e seu esposo Oliveira. Há quanto tempo, Lidiane, você trabalha com quentinha, hein? Há mais de dois anos. E dá certo? Dá certo. Como é que você soube notícia aí do troféu quentinha de ouro, hein, gente? Um cliente chegou aqui e disse, rapaz, participa da quentinha de ouro, a quentinha de vocês é tão boa. Aí eu resolvei. Quanto tempo é quentinha? É R$ 9,50. R$ 9,50? Você vende quantas quentinhas mais ou menos por dia? Na faixa de R$ 80, R$ 70. R$ 80, R$ 70 quentinhas? É. Nossa senhora, que legal. Vamos ver, então, o cardápio que a Lidiane fornece para a pessoa escolher para fazer só quentinha, né? Vamos abrir aqui, começando daqui. Abre aí, Oliveira. Menina, olha só. Aqui é carneiro. Carneiro no leite de fogo. Aí assado de panela. Carne mesmo, normal de gado. Isso. Aqui é churrasco na brasa. É a carne de gado na brasa, o frango, a toscana e o carne de porco assado na brasa. Isso. Aqui tem o macarrão. O macarrão. A feijoada. A famosa feijoada. O arroz. O arrozinho. E para esse lado aqui, chega aqui. Olha o tanto de salada que tem, minha gente. Ainda tem esse daqui, Lidiane? Tem. É um peixe à delícia. Um peixe à delícia. É. E aqui, tudo cobertinho aqui no filó, a gente vê verdura cortadinha. Tudo nos mínimos detalhes. Deve dar um trabalho, hein, Lidiane? Com certeza. Nossa, mãe. Vai macarrão também, Lidiane? Vai completa. Uhum. Você compra carne no mercado central? Você compra, olha, assaio de panela? Eu compro no supermercado. Tudo é supermercado? É. Tem mais qualidade? Eu prefiro. Aí é a salada cozida, né? É. É a tradicional maionese. Maionese, né? Que tem aí o que, então? Batata, cenoura. Batata inglesa, cenoura, chuchu e batata doce. Oliveira e Lidiane apresentando a sua quentinha para participar do troféu Quentinha de Ouro. Vamos ver se a voz está gostando. Olha só que quentinha. Dá para duas ou três pessoas comerem aqui, né, Lidiane? Dá, sim. O churrasco continua mesmo, mas a opção de cozido e de massa todo dia. É mesmo? A gente, na segunda tem cozidão, tem galinha e tem lasanha. Aí na terça tem... Segunda lasanha? Tem. Aí na terça a gente bota um peixe, a gente bota carneiro, a gente bota galinha, peixe cozido. A gente, todo dia tem um cardápio diferente. É. Não é abusar, né? E uma massa diferente. O que é que é que é que é que é que é panqueca, lasanha, escondidinho. É omelete. A quentinha de ouro. É. A coûte. A coûte.